Música Que beleza, que beleza, é só alegria, é só alegria Continuando com a nossa programação pra todo o norte de Santa Catarina E pela rede do social e pelo mundão afora Ah meu filho, tem canal de Zotub, né ô bugrinho Tem o canal de Zotub, programa Roda de Viola no Zotub Isso, pega lá, chama aí onde você quiser, tem Roda de Viola lá, viu meu filho Então tá bom E aqui no norte de Santa Catarina também pela TVB, obrigado a todo mundo aí, obrigado pelo carinho Eu quero mandar um abraço a esse padrinho meu aqui que já faz 11 anos que tá junto com a gente Que é a Manidins com três lojas Três lojas Manidins, veste toda a família com preço de fábrica do 0 ao 58 Tu tem que dar um pulinho na Manidins pra tu ver como é que é as coisas por lá, filho de Deus Então dá um pulinho na Manidins que tu vai ver o que tem pra toda a família Uma loja fica na rua Inambu, no Costa e Silva, na Ponte Serrada, no Boa Vista E na rua Valdomiro José Borges do Memevote Um abraço pro pessoal de lá Quero mandar um abraço pro pessoal aqui do Mercado Estel Mercado Estel, tu encontra o teu jabazinho do dia a dia Mas tu não esquece de Deus, pra tu ir no mercado hoje o carro-chefe é o açougue Então tu vai encontrar o jabá do dia a dia, frutas e verduras E também tu vai estar encontrando lá aquele açougue de primeira qualidade Então você que mora no Espinheiro, nessa região toda Acompanhe o endereço aí na rua Sebastião S. de Borba 358, né Ricardo? Um abraço pra tu, filho de Deus, pra tua correquinha Graziella E obrigado pelo apoio aqui também, meu filho Beleza pura, só alegria? Então tá Gente, esse menino também leitequente Gaúcho paranaense Que veio de lá pro programa Roda de Viola Canta pra nós José Nascimento De madrugada quando o dia vem raiando Eu tô tomando no meu rancho chimarrão E pra tristeza não ser muita no ranchinho A cordiona faz carinho e alegra meu coração Ai, a cordiona Tu te recorda da tua dona Ai, a cordiona Tu te recorda da tua dona Quando eu enxergo teu retrato na parede Fico louco, perca a sede Me deito, não tenho sono Minha cordiona reconhece a pobrezinha Que a gaúcha que era minha Está na mão de outro dono Ai, a cordiona Ai, a cordiona Tu te recorda da tua dona Ai, a cordiona Tu te recorda da tua dona Minha cordiona Minha cordiona Quando toca sempre diz Que ao infeliz também chegará o seu dia Se a cordiona disser isso com certeza Bebe a tristeza e depois traga alegria Ai, a cordiona Ai, a cordiona Tu te recorda da tua dona Ai, a cordiona Tu te recorda da tua dona Eu já te amei Como o Sanjo amava a lira Já te adorei Como o Sanjo adora a Deus Mas não enxerga E tem o olhar mais a esperança Até nem quero ser feliz Nos braços seus Ai, a cordiona Dá um desprezo Na tua dona Ai, a cordiona Dá um desprezo Na tua dona Eita, manda, velho Nascimento, filho de Deus O pessoal só te chama de Nascimento Os Zé estão esquecendo do Zé, né? Pois é Vou levar o Nascimento Vamos convidar o Nascimento e tal Mais vale tudo isso Meu Deus, Zé Nascimento É um prazer imenso estar aqui Pela várias vezes que eu vim trabalhar Aqui eu tive uma dupla quase 40 anos E viajei Fiz o bailão do Tupi Entendeu? É mesmo? Vale o bailão do Botafogo Trabalhei o maior show da minha vida Foi em Barra do Sul Olha só Circo lotado Circo do Moleza Isso há 30 e tantos anos atrás Ô, Nascimento Você é compositor também Sou Eu, graças a Deus Eu sou muito feliz Que tem vários Gravei com o Pedro Benzara Estrada No auge da carreira Mas tem alguém que ganhou disco de ouro Com música tua, hein? Mato Grosso e Matias Disco de ouro O primeiro sucesso do Mato Grosso e Matias É meu e do Matias Já tem mais de 50 regravações E o Leonardo e o Eduardo Gossi Acabou de gravar o Cabaré 2 Regravaram Música do Nascimento É isso É, tá Estamos na área Tá ganhando um din-din, né? Tá ganhando um din-din Cai uns troquinhos Vê-se como diz o Gaúcho Os caras uns pila Olha aqui Eu vejo que o bolso teu é bem maior Que a minha hora Começar a derramar no chão E dá o que cai pra eu aí Já pega Já pega Ô, coisa boa Tá bom, Nascimento Tô feliz aqui E esse CD que você tem aqui Dá uns um aí Esse aqui é um CD teu Tudo letra tua Ou como é que é Não, não Esse aí eu regravei Só clássico gaúcho Clássico gaúcho É Tem umas músicas minha aí Quantos CD tu tem gravado já, Nascimento? Olha, eu gravei 12 CD com o Zelone Gravei 3 CD de Seresta Que eu faço Seresta Eu faço 3 em 1 Ah, é? Eu gravo Seresta também Eu quero vir aqui pinchado Como lá o povo no Rio de Janeiro É mesmo? Vou vir fazer as duas pernas A Cidinha desce pra cá A Cidinha aqui Ela já tem ó Cadêira cativa O carro da Shirley Quando sai de Curitiba Não precisa fazer mais nada Aquilo é um robô Nem GPS não precisa Não, não Ele já sabe o caminho Então tá bom Então tá bom, Nascimento Prepara mais uma moda pra nós aí Filho de Deus Uma milonga bem gostosa Minha e do Leomar Milonga agora? É, uma milonga Então calma aí Lutando por amor Lutando por amor Calma aí, calma aí Calma aí Essa festa aqui na loja de Fala Brite Essa festa tá sendo regada Por um dos chopes mais gostosos Da toda a região, hein? É Que é o Chopeville Ô, Mondel, véi Vai fazer uma festa Vai fazer um casamento Vai fazer qualquer tipo de festa Um bailão Qualquer festa É Chama o pessoal do Chopeville Que ele vai te levar O Melonga Chopeville Realmente é um chope de qualidade E aqui no Fala Brite Tá hoje, né Nos regando com esse chope gostoso Né, filho de Deus? Chopeville Um abraço a toda a galera aí Tá bom? Não sei o nome do menino lá Pra mandar um abraço Mas daqui a pouco eu descubro Né? E o telefone é esse que tá na tela aí Beleza? Eu quero mandar um abraço O pessoal da Fiore A Fiore Lojas Fiore São quatro lojas Um abraço pra Eliane Pro Edson E pro Elton Então Você sabe que as aulas Vai começar Já tá andando aí Muita gente não comprou Material escolar ainda Então tem loja Em Balneário de Pissarras Barra Velha Araquari E Joinville Fiore Lojas Fiore Estudo Decorações O que você imaginar Você vai tá encontrando Inclusive material escolar Né? Presentes Por aí fora Beleza? Pura? Então tá Loja a senhora E um abraço pra vocês Nascimento Canta Fim de Deus Tu és a água que corre Por este mundo sem fim Tu és a grande ansiedade Que corre dentro de mim Tu és o pranto que rola Dos olhos deste cristão Que também vive correndo Pra ganhar teu coração No bairro em que você mora Não tem lagoa Não tem lagoa nem terra Tem um ribeirão de lágrimas Que molha toda essa terra Eu sou um gaúcho forte E um bom caprito não berra Com calma vou te buscar Nem que eu enfrente uma guerra Não sou de viver chorando Não sou de viver chorando Por ti ao vivo lutando Por que sei que tu me quer Vou ganhar esta batalha Enfrentando os inimigos Não sou de cortar atalhos E nem fujo dos perigos Não sou de cortar atalhos Não sou de cortar atalhos E nem fujo dos perigos Beleza, Nascimento Azagaldeiro Paranense Leite quente Ô, Nascimento, tu já enricou, né? Então não precisa mais Não precisa mais dar nome, telefone Pra fazer churras Não precisa mais nada Graças a Deus, de saúde Eu me pusquero rico É? Só sabe que o gaúcho, o aveiro Ele tá meio perengueando um pouquinho Mas nunca deixa postura Não O gaúcho chegou numa festa lá Tava meio quebrado Mas ele chegou e gritou assim A carne tá muito cara Mas mesmo assim no mimixo Os meus irmãozinhos em casa Tô tratando com capricho Mas quando vê um pedaço de carne Se assusta e pensa que é bicho O gaúcho não dobra a esquina Quando vê o perigo De jeito nenhum Não dobra Não, de jeito nenhum Valeu Olha aqui Vamos dar o número de telefone Esse aqui que tá aqui em cima Isso Funciona essa coisa aqui? Funciona Quando não tá fora de área Então tá Tá aqui ó Agora temos que botar mais um 9 Por conta Mais um 9 Por nossa conta É que quando foi VCD Não tinha da lei Não tinha mais um 9 Agora tem mais um Justamente Então o telefone é o 41 Coritiba Paraná 991-468457 Quiser levar os Da moda Pra qualquer festão por aí Da moda polaco Coreto 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 Quero mandar um abraço Pra uns velhos amigos meus O Junio e Júlio É o Meus irmãozinhos Junio e Júlio Que gravou canções Minhas no primeiro Primeiro é Longplay Tempo do Longplay 30 e carqueirada de anos atrás Justamente Não é que a gente tá velho Não é que a gente era tudo novinho Exato Eu tinha uns 6, 7 anos O Junio tinha mais uns 5 Exato Mas era muito novo também Era novo também Muito novo Então tá bom Nascimento Espere um pouquinho Nascimento Fica calma aí Muita calma nessa hora Eu quero mandar um abraço Aqui pro pessoal Meu amigo Meu amigo Zeca e Adil Tem que olhar né Senão eu faço um Um agafe aqui daquelas Né O Zeca e Adil Um abraço da JB Materiais de Construção Tudo que tu encontra Do fundamento O acabamento Se tá acompanhando Pelas imagens aí também Lá tem também Eletrodomésticos Eletrodomésticos Você vai encontrar Na JB Materiais de Construção Então dá um pulinho lá Filho de Deus Tem também incorporador Eles constroem prédio Vendem apartamento Alugam apartamento Coisa e tal Te informa com o Zeca lá Filho de Deus Te informa com o Zeca lá Beleza meu irmãozinho O Nascimento O Nascimento Oh tá pipocando Não quer funcionar O microfone do Nascimento aqui Vamos lá Alô Agora fala Ô moço Foi combinado Foi combinado O palco tá sujo Dá licença Nascimento Porque aqui se encontra O palco tá sujo Desde o ano passado Esse ano Nós vamos fazer o programa O ano inteiro Temos que limpar Tá tudo novo É microfone novo É lâmpada nova Câmera nova Ô senhor Tá bom Tá bom Tá bom vai Ó se você tá precisando De um De um De um Auxiliar de serviços gerais Não deixa cair Sabia que essa toalha Era de me enxugar Tá bom Se tá precisando De um auxiliar de limpeza geral Pode levar Tá bom Tchau vai Vai pra lá Lê irmão Vai Nascimento Oba Que Deus te abençoe Filho de Deus Sempre que a Cidinha Vem pra cá Que tu tiver tempo Vem Vem pra cá Agora a Yolanda A Yolanda né Oi Yolanda Manda músico pra cá De Curitiba Do Leite Quente Pra cá minha filha É Chama pra cá Marca né Cidinha Vamos fazer um programa Aqui só com os paranaenses Vai que aqui embaixo Tem um monte também Ou chama nós lá É Ou chama nós lá pra Curitiba Grava lá né Nascimento Jair Nós vemos bem acompanhado É É Vemos com o Coronel Edson Ô Coronel Edson Esposo da Presidente da Paz Coronel Edson Corredor Você é corredor Ah é Ô Mas hoje ele Hoje ele já colocou o burrinho dele na sombra Na sombra Tá igual tu né Tá igual tu já né Tá certo Justamente Quer agradecer os câmaras As pessoas que estão dando os coloridos Todo especial aí Exato Exato Eu vou interpretar uma canção Que no Rio Grande se chama-se O hino do Rio Grande E é muito linda Eu tive a felicidade de regravar essa canção É linda É linda demais Não Eu sou Catarina misturado com paranaense Mas é linda essa música Então tá bom Gente eu quero mandar um abraço pro pessoal da Cremoville A Cremoville que tem aí agora nesse verãozão É Sorvete Picolé É um das melhores sorvetes De toda a nossa região Tanto que foi indicado Eu não tenho vergonha de falar E falo porque isso é É de propriedade É a única que eu conheço Que foi indicada pela Vigilância Sanitária É o sorvete Pra ser fornecido aí Para os hospitais Com a qualidade O capricho que se tem Então Se você vê por aí Cremoville Pega Compra E se delicie Cremoville e sorvete No Vila Nova Tem na Rua 15 de Novembro Também tem na Papa João XXIII Também tem na Otto Vincenrote E também tem na Rua Universidade Ali no Bemevote Então Cremoville pra você Né Moisés Beleza Nós vamos pro intervalo O intervalo é com Zé Nascimento Cantando na Horta Tchau, meu filho Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ô meu Rio Grande E cantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Peço de flores da cunha E debojes de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos Oh céu azul No torre o grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Pra mim ser serra Dos braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapa Nas minhas veias escorre O sangue herói Marraf 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 Marraf